Uma mulher que completava 56 anos nesse sábado morreu em um acidente de carro no trajeto para Ipatinga. Gente, que tragédia, hein? A batida foi registrada na BR-381, próximo ao posto de combustível na cidade de Periquito. A vítima estava indo comemorar o aniversário com o filho. Gente do céu! Ô, Tomás, aí a história fica muito mais trágica, né? Realmente, Nico, uma tragédia que aconteceu justamente no dia de felicidade, onde a pessoa celebra a vida. 56 anos, infelizmente, perdeu nesse grave acidente na 381, no quilômetro 185, em cima da cidade de Periquito. Essa mulher, segundo informações, queria atravessar, pegar sentido ao posto de combustíveis para poder abastecer o veículo dela. Segundo informações, ela não teria percebido a caminhonete que vinha na contramão e os dois carros bateram de frente, indo parar fora, na parte de acostamento, lá na 381. Segundo informações colhidas também no local, o homem que dirige a caminhonete teve ferimentos leves, foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo. Ele foi atendido ali mesmo, na região, em uma UPA, né? Uma unidade de atendimento, de pronto-socorro, e a mulher morreu no local, Nico, precisando do trabalho de praxe, da perícia, também fazendo, colhendo as informações para poder tentar, Nico, entender uma tragédia, como acontece uma tragédia como essa, uma das rodovias mais perigosas da nossa região, que é a 381. Mesmo com todos os trabalhos desenvolvidos por todos os órgãos de segurança, para conscientizar sobre os perigos de estar trafegando naquela VR, mesmo assim a gente vira e mexe, tem que noticiar casos tristes como esse, Nico. É muito triste, muito triste. Eu rodo bem nessa rodovia para lá e para cá e sei que ela é pródiga. Não pode, não pode distrair um segundo, não interessa a gente conhecer muito o trecho. Quanto mais você roda nessa rodovia, mais prudência você tem que ter. É, não, você tem que fingir que você não conhece. Prestar bastante atenção. É isso que tem que ser. Obrigado ao Roberto Tomaz, daqui a pouquinho ele está de volta aqui no Balanço Geral.